Jornal da Seis, entrevista. Agora Jornal da Seis, entrevista. Agora, Jornal da Seis, entrevista. Após essa operação foi colhido o fato material e desse material iniciou-se uma outra operação, que foi essa operação denominada de queijo suíço. E foi necessário a criação de um grupo, de um núcleo de investigação criminal, da Polícia Civil, junto com o próprio GAECO do Ministério Público. Então, foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público, à época, para criar esse núcleo de investigação, para trabalhar exclusivamente com esses eventos criminosos. Em função disso, depois de oito meses, está se desencadeando a primeira fase, que são essas medidas cautelares de condução coercitiva, que foi expedido no dia de hoje, onde foram conduzidas 20 pessoas para serem ouvidas para as equipes de delegados que foram formadas hoje para esse trabalho, sobre a coordenação do NEIC, junto com o Ministério Público e a Polícia Civil. E essas pessoas foram conduzidas... Doutor Cleito, quantos servidores tinham no meio dessas pessoas? Efetivamente, foram conduzidas 20 pessoas. Dessas 20 pessoas... Servidores de que setor, doutor Cleito? Pronto. Dessas 20 pessoas foram conduzidas, foram conduzidas 15 pessoas do sistema penitenciário, foram conduzidas 3 pessoas ligadas a esses alvos, bem como também um advogado e também um ex-policial civil também foi conduzido. E também tinha a condução coercitiva de um policial militar, que até o momento ele não foi localizado para fazer os seus depoimentos. Portanto, foram conduzidas na manhã de hoje 20 pessoas, foram todas ouvidas pelos delegados, com essa fase que é a fase de colheita de provas, para que em seguida seja concluído o inquérito e remitido ao Ministério Público, para que seja feita a denúncia sobre os mais diversos crimes apurados nessa ação. Que tipo de crimes são esses? Qual a conduta desse pessoal? Pronto. A conduta, esse trabalho com a coleta desse material de hoje, esse material de provas que foram colhidos, bem como as investigações que vêm transcorrendo, a investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, verifica-se a prática de infrações penais as mais diversas, como o peculato, bem como também crimes de corrupção, das suas formas, bem como também a facilitação de objetos dentro do presídio. Não é o caso de crime de corrupção, por exemplo, a entrada e saída de produtos para o presídio? Isso, exato. Em algum dos estados eu vi uma matéria, não me lembro onde foi, onde tinha preço para entrar uísque, tinha preço para entrar cigarro, tinha preço para entrar uma série de coisas, seria o caso também? Tudo, é, todas essas infrações penais e administrativas, está certo que tem muitas infrações administrativas, segundo a investigação, então todas elas agora, o trabalho agora, justamente do NEIC, é individualizar a participação de cada um desses agentes. A tipificação criminal, como eu bem falei, são diversas, né? Nessa investigação, tem alguma coisa, tem também em relação à própria rebelião, o que levou à rebelião, vocês estão investigando isso? Pronto, exatamente. Então, quando, como eu falei no início, depois desse evento, a Secretaria de Segurança Pública fez uma trilha, separou em três ações. A primeira, as investigações dos crimes de homicídios ocorridos naquele local, que é uma comissão de delegado da divisão de homicídios, que coordena esse trabalho, que está bem avançado, prestes a serem concluídos, apontando os autores dos crimes. Teve, tem um outro grupo de trabalho também, desenvolvido na questão da ação de danos praticada em toda a estrutura. E o outro trabalho é justamente desse grupo, que foi criado, para verificar a possibilidade, como agora está se constatando, da participação de agentes públicos que fizeram com que, que facilitou, ou que de alguma forma contribuíram para que aquele caos ocorresse, bem como algumas situações que vêm ocorrendo no próprio sistema penitenciário. E quais são as expectativas dos desdobramentos dessa operação? Com a colheita desse material, que foi feito hoje, a UNEIC vai dar continuidade a esse trabalho, para finalizar todo o procedimento, e junto com o Ministério Público, vão oferecer as denúncias, com a individualização da conduta de cada agente, para ser responsabilizado com cada crime que ele cometeu. Todos foram liberados, depois de ouvidos, ou alguém ficou? Todos foram liberados, no entanto, um dos alvos, a equipe que foi até o local, encontrou armas que não estavam devidamente legalizadas, para o uso, e na residência dele foi encontrado, ele foi atuado em flagrante, mas agora à noite ele foi liberado na audiência de custódia. Teve algum cautelar para afastar esse pessoal da função pública, ou eles vão voltar para a função pública? Todos eles vão voltar, estão na função pública, os que estão na função pública, o possível desdobramento dessa ação é que vai acarretar em futuras medidas cautelares que serão colocadas adiante. Mas nessa decisão de hoje não tem nenhuma não? Não, nessa decisão de hoje foi as medidas cautelares de conduções coercitivas. E dependendo do resultado, eles podem vir a perder o emprego como funcionário público? Exatamente. Doutor Cleiton, é um tema recorrente, quando se fala em investigação de envolvimento de agentes públicos em facilitação de fugas. Ainda pode ter mais gente envolvida nesse esquema? Pode, pode com certeza. O trabalho desenvolvido pelo NEIC é muito mais abrangente do que isso, então esse trabalho vai demorar um pouco ainda nas suas conclusões finais, em função da abrangência. E com certeza vai surgir outras investigações apontando para outras pessoas. É possível, é possível, doutor Cleiton, estimar quantas fugas foram articuladas ou facilitadas por essa quadrilha? Na verdade, são condutas isoladas. Eles não é uma formação de agentes públicos para cometimento de um crime específico. Todos eles participaram em algum momento de alguma atividade que era ou ilícito penal ou ilícito administrativo. O que foi ilícito administrativo, o compartimento das provas será encaminhado para o CEPA, que é a corrigidoria do sistema, para que seja apurado de uma forma administrativa. E os crimes serão conduzidos pelo NEIC. Alguma linha de investigação pode levar a suspeita de algum político envolvido com facilitação de fugas? Olha, essa investigação, segundo o NEIC, ela realmente, porque como ela corre em seguida de justiça, ela é bem ampla. Ela é muito ampla. Ah, então ela não é só de Alcaçuz, não? Não, de maneira de uma, de todo o sistema. Muito importante isso. Todo o sistema. O sistema é contaminado? Olha, verifica-se, né? Verifica-se que existe uma, eu diria, uma facilitação de muitos agentes públicos, não só de agentes públicos penitenciários, mas de outras forças de segurança, né? Que precisam estar sendo devidamente investigado. O Ministério Público está nesse trabalho junto com a Secretaria de Segurança Pública para esclarecer todo e qualquer fato delituoso. Poderá haver ou está havendo investigação, algum personagem na área da justiça? Todo, é como eu falei, é muito abrangente essa investigação, muito ampla, né? Tá certo? Mas acredito que ao final será muito bem esclarecida, porque está sendo muito bem conduzida. O que eclodiu essa operação foi Alcaçuz? Alcaçuz iniciou todo esse trabalho, né? Em função daquelas ações, mas o que vinha ocorrendo no sistema penitenciário e o que ocorreu pós, também fizeram com que houvesse a necessidade dessa investigação. Qual a participação do advogado? Qual foi a conduta dele nesse caso? É, eu não tenho acesso à investigação porque ela está sob sigilo, né? Nós estamos, nós somos da CESED e o núcleo, ele tem total liberdade para fazer a investigação e como está sob sigilo, nós não temos essas informações. Mas todos os envolvidos, eles praticaram em algum momento algum ilícito penal. Tem aquela história da figura do advogado que leva e traz informações de outras coisas, né? Pombo Correio. Pombo Correio, extrapolando a sua função do que seria a defesa daquele cliente específico. Exatamente. Essa operação, ela tem de novidade porque ela utilizou todos os métodos investigativos possíveis numa ação de investigação, tá certo? Então tem toda a investigação de telemática, de lavagem de dinheiro. Então, enfim, foi uma investigação das mais completas que foi realizada pela Polícia Civil com esse trabalho. O que seria telemática? São informações de dados, informações de lavagem de dinheiro, enfim, em todos os relacionamentos que possam levar ao estabelecimento do crime. Hoje, houve mudança em Alcaçuz em relação ao que estava antes? Claro, claro que houve. Tanto houve essa mudança em Alcaçuz, que é uma mudança muito positiva que o governo conseguiu efetivar, que essa mudança, com esse trabalho hoje que é feito pelos agentes daquela instituição, bem como nas outras, isso repercute também na diminuição de alguns tipos de crime, como nós temos observado, né? Crimes contra o patrimônio, uma diminuição, e nós atribuímos também a esse controle que se tem do sistema penitenciário hoje. Muito bem, conversamos aqui com o delegado Cleiton Pinho. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das Seis. Eu é que agradeço e estamos sempre dispostos na Secretaria de Segurança Pública a prestar esclarecimentos à população. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo querido Gustavo Mariano, jornalista, meio contemporâneo de Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fazia tempo que eu não via. Gustavo já tem uns 10 cursos na Universidade, né? Eu acho que não é recordista. Jornalismo é um dos cursos dele, né? É, por aí. Grande Gustavo Negrita, meu companheiro, de longas e longas datas. Abraço, Gustavo. O Jornal das Seis vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a Gustavo Negredos. Obrigado a Robson Carvalho. A gente volta amanhã. Tchau. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.